Música E galera, começamos a nossa querida partida de Bad War A família mais louca Crafty, uhuuu Ó, ó, tem um cara aqui que não aparece muito tempo E ele tá com o que na mão? Sempre, cara, sempre ele tá com ouro Devolve ouro Calma aí, eu tenho um segredo Não, eu tenho um segredo Você não pode esperar isso de mim, velho Vem cá, vem cá Não, você não vai Não, 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 não Ouro, TT Não, o que fazer Calma aí, vai Eu quero que você me dá ouro Ouro é caro, TT Tá bom, então eu vou contar o segredo Ó, galera, tá o Jazz, meu irmão E o TT pra gente tentar ganhar um Bad Warzão aqui, boladão O Dodô da galera Vamos chamar o Dodô de Dodôzinho Tá vindo todo mundo, galera O Dodôzinho da galera, pô, fala assim Tá vindo todo mundo Tá vindo todo mundo Cuidado, Jazz, Dodô da galera Ajuda a gente, Dodô da galera O amarelo, ele tá ali Não, vem pra cá, Dodô da galera Vem pra cá, cadê o Cauê? Tô aqui Que isso, tá vindo todo mundo mesmo Pega alguma coisa Tá vindo todo mundo pra cá Pega alguma coisa, tio A gente vai perder, velho Não tem como, sério A gente vai perder Nossa, Dodô da galera, nos ajude Calma, aqui, ó Passa seu trabalho, Dodô da galera Tô aqui, batendo neles Matamos um, matamos um Matei um Matamos? Matamos, falta só um Boa, galera Conseguimos matar o time inteiro Nossa, eu não acredito nisso Eu acho que se o time inteiro fosse Se fosse deletado assim Eles tinham que sair fora, tá ligado? Não, eles saíram do jogo, ó Ah, saíram? É, não, eles saíram Agora tem o amarelo, galera Se prepara também Eles ficaram bolados, mano É, ele vai jogar a TNT Vai jogar a TNT É, eles ficaram com o carro da gente Cuidado, 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 Cauê Fortifica a ilha Fortifica a ilha, Jazz Eu vou tentar pegar mais de um monte ali do lado Peraí, peraí Vai Eu preciso ter como subir aqui, Cauê Vai, vai Olha o cara ali Nossa, velho Eu quero alguma... Boa Nossa, Jazz Que isso, Jazz Caraca, Jazz Não, e o melhor é que eu também tava Ainda bem que você... Você não vai entrar na minha casa não, parceiro Sai do meu quintal Sai do meu quintal, seu lixo Ô, Jazz, só uma pergunta Você sabia que eu tava ali, né Foi tudo bem calculado, né Pra você acertar ele Não em mim, né Ah, não Esse aqui, quanto mais skill, o melhor, tá ligado? Calma aí, calma aí, aqui, ó Trairagem, velho Continua aí, continua aí Continua aí Toda galera Tem um cara aqui do nosso lado Toda galera A gente tem que ficar com essa ilha do diamante Fica aí, fica aí Protege, protege Eu tô montando com dois diamantes Eu também votei com um Não, mas e ele? Ele vai fazer agora Calma, nós estamos com você, Dodô Da galera Ok, ok Toda galera Calma, calma Calma, Dodô Não, ele tá fazendo isso só porque eu não sei jogar tão bem Olha Ele é muito Não, Dodô Eu estou com os meninos, sabe? Foi Galera, peguei cinco Nossa Eita Ai, eu caí Ai, qual que é o nosso time mesmo? Nosso time é qual? Eu esqueci É o amarelo, é o amarelo É o yellow Ai, cara Não, é vermelho Não, a gente é o yellow Ah, tá Ah, não, a gente é o vermelho, a gente é o vermelho Galera, galera Eu tô chegando Ai, pera Eu tô vindo Ai, vai, vai, vai Ai, quem tem Não, não, não dá Não dá, não dá Ai, eu dei três esmeralda pra eles Foi complicada Agora tem um cara lá na ilha amarela, velho Eu sou eu, sou eu, sou eu Olha o TT lá Sempre, sempre Eu preciso de uma picareta, ô gente Nossa, olha como é que o autêntico Ele vai lá, mas não tem uma picareta Não Vai quebrar com o que? Com a cabeça? Olha a ideia, olha a ideia de irico do TT Nossa, o TT levou ainda um, velho Olha isso Que isso, o TT tá levando todo mundo, eu vou ajudar ele Ajuda, Camila Vocês continuam sem picareta, gente Galera, a gente precisa de ajuda Jess, cadê você com a picareta? Chega com a picareta, Jess Essa é a função Calma Ai, galera, tá difícil Tá difícil Mano, vocês são engraçados demais, mano Não, eu vou lá Mas quando eu chegar lá, eu não sei o que eu vou fazer Amarelo, amarelo Uma estratégia tem que ser pensada antes Não simplesmente executada, né Exatamente Então, Jess Boa Eu tô fazendo a estratégia de correr e tentar matar o máximo de gente possível Pra gente tentar pegar recurso, mas Errado, Cauê, você está errado O que aconteceu? Por quê? Não é a melhor estratégia Ah, não Com certeza não é a melhor, mas é porque o meu time não ajuda Nossa, eu errei a mira do bagulho, velho Com certeza não é a melhor estratégia Só que o meu time Cauê, vem comigo no amarelo Cara, ninguém foi Ninguém foi naquela ai do lado, velho Peraí, peraí, peraí Deixa eu, deixa eu Tentei, eu já vou Peraí, deixa eu só Pelo menos lá Ah, Cauê, a gente não está no mesmo A gente tem que estar na mesma sintonia Não dá, velho Olha isso Não explodiram nossa cama Não, fui eu que explodi Tá, vamos lá, vamos lá Eu preciso Peraí, faz TNT Faz TNT que a gente já chega lá e mete uma TNT Mano, a gente tem diamante nenhum, né? Cauê, estratégia é o seguinte Me escuta um minuto da sua vida Você pode me dar atenção? Eu já estou dando Eu já Pô, vai, fala Não escuta o autêntico, velho Vamos, Cauê Primeiro jogar uma bomba nesses caras aqui Não dá, não Eu não vou conseguir Jazz, cadê o Jazz? Pô, tem um cara amarelo Tem um amarelo Tem um amarelo em cima Tio Zé, louco Mano, tem um amarelo aqui, velho Ah, não Pô, mano Vai lá no amarelo Intercepta, intercepta Vai Não Não A cama Tá vindo outro amarelo Não, até já cama Cara Pegou, beleza Olha esses caras Que que é isso, mano Esse time é muito bom Não, mano Por favor, mano É, até já cama A cama, velho Tá aberta, tá exposta Vai ser explodida Velho, eu tô melhorando as coisas aqui Brasil Eu tô melhorando as coisas aqui pra nós Eu tô chegando a pegar diamante aqui do lado, hein Que ninguém vê aqui nessa ilha Ô, Jazz Protege mais que isso Faz uma mega base, mano Pra ele não estourar Isso daí tá muito simples, Jazz Ô, TT Eu vou tentar pegar mais ouro Porque aí dá pra gente fazer TNT, cara TNT é boa, é boa É isso que eu tô falando Não, Cauê Tá chegando amarelo aqui do lado, hein Please, please, please Lista-me Por favor Só vem comigo agora, Cauê Só pega bloco, mano Eu só preciso de bloco Tá, eu tenho Mas, mano A gente vai morrer, TT Ai, caraca Tá, pessoal Quem acha que vai dar certo a estratégia? A estratégia com o TT Coloca no escondimento Eu não Ai, meu Deus Tem um, cara O azul, o azul Lá em cima de nós Peraí, dá licença Tá, dá licença Você vai pegar o azul Nossa, boa, Jazz E o Jazz Goose é o melhor, mano Já era Tchau Tá vindo da direita Ó, amarelo intercepta, Cauê Bora, bora Não, vai cair, véi Não cai, não Volta Então volta Então volta Não cai Vai cair, volta Eu caí É, vai cair e volta Não, não tem Não, o TT caiu Agora eu tô vivo Tô vivo Tô pegando esmeralda pra nós Bom, pessoal Lembrando que se você quiser Que tenha mais Bad Wars com a família Já vai metralhando o gostei Aí, vamos tentar chegar a 20 mil gosteis Do primeiro dia, hein Eu confio Se tiver 20 mil gosteis Eu trago mais um episódio Com a família Craft aí Porque isso daqui é coisa de doido É sério Eu vou sair daqui Se a gente ganhar isso daqui Juro por Deus que, sei lá Eu... Mano, os caras tão focando na gente Eu vou agradecer cada momento Por ter ganhado Porque vai ser difícil Com o TT no time não dá, não Tô só... Cauê, só me pega o bloco E me segue Eu tô com o bloco há 3 horas Vem, vem cá, me segue Peraí, só deixa eu fazer uma coisinha Prometo, uma coisinha A gente não tá... Uma coisa Cê vai ver Cê vai me agradecer muito Vai, pronto Ó, já fiz o que eu queria Pronto, agora Vem, vem, vem Ó lá Quem que tá lá na frente sozinho? É o... Mano, sempre ele Sempre ele Mano, a gente não pôr nada ainda A gente tem um diamante sequer Cauê, cadê você aqui comigo? Ó, eu tentei não pegar ele Nossa, eu vou... Quer saber, mano Eu vou ignorar esses caras Isso, Dodô Vem, Cauê Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, me protege Peraí, peraí Ó, ó a estratégia Sai daí Aí, parceiro Que que cê tá tirando, Cauê? Cê bate de diamante Mata, 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 mata Agora é assim, Cauê Boa Vai, vai, vai Outro, outro, outro Vou deixar com cês, tá? Matei Vai, tem Tem mais um cês fala Já foi Já foi, mano A gente tá mandando muito, Brasil Que isso Vai, vai Pode ir, pode ir Que tá tranquilo aqui Tá, falta um cara Um cara da ilha Cauê, cê percebeu Quando estamos na mesa Não, mas se não tivesse Meta NT ali A gente não ganhava não Tá vendo? Se eu não tivesse A minha picareta ali E a gente não ganhava Nossa, que psicologia maravilhosa Desses dois, olha Não tivesse isso Ô, Jazz Ô, Jazz Isso é ciúmes, tá? Eu sei disso Não, mas não Mas é sério agora, gente Vamos focar, por favor, em Dima Tá Eu tô trazendo aí mais A gente tem duas ilhas Pra gente, mano Eu quero, mano Mas, Jazz Aqui é tipo War, velho Eu quero conquistar a terra Ô, Família Crash Cês tão percebendo Que eu sou a ordem Nessa batalha, né? Nossa, eu sou a ordem Nesta batalha Caraca, eu sou a ordem Me perdoa O Cauê e o Alten São os aloprados Dodô, é o cara que pensa Não, vou coletar Ah, não Mas o Dodô morre toda hora Não, eu tô morrendo toda hora É... OTTM Você chega aqui Mano, brun�ão OTTM Eu morro COTO No Jass, como é o Cauê, então? Se eu sou assim, como é o Cauê? OTTM OTTM AHAHAHAHAHA Matei um Na moral, sabe o que vocês estão falando? Eu vou ter que acabar com eles aqui Eu gosto muito de vocês Tem nove diamantes hein Modifica a ilha Seu coisa que eu sou pra mim vim Eu jogo muito, sério mesmo O Jaz é o Cortez mano O Jaz é os senhores meus caros Os caros amigos só não pensaram uma estratégia que seja útil para que ambos sejamos fortes O Jaz eu vou ampliar nossos recursos aqui com os diamantes Lá vem o azul tá? Tá vendo um azul aqui de graça Dois azuis gente Relaxa Jaz Explode eles Jaz Explode Jaga bala de fogo Nossa que errado Jaz Nossa mano É sério Esses do azul são muito ruim véi Sério meu É vamo tirar esse caminho Esses caras são muito ruim véi Sério meu Vamo lá focar os caras do azul Vai comigo Já to indo pra ilha deles aqui Eu já vou matar Nossa que seu bruxo Porque vocês estão em sintonia é maravilhoso né Eu pareço um ciumento cara Não ta ciume É então Eu to sentindo um pouco de ciumes ai Jaz Não queria falar Ciumes Ciumes de voce Mano o cara ta quebrando aqui o que eu to fazendo ai Ciumes de voce 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 Vai que o e Vai que o e Pera ai perai Eu preciso Não da pra quebrar a cama Nossa firma Calma 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 Bloco Ah Vai que o e Vem se eu tirei Vem se eu tirei Vem se eu tirei a água deles Não ainda tem água Cuidado Dudu Caraca Meu Deus Eu to aqui Vocês botaram água em cima da cama Não foi eles Eles botaram água em cima da cama Então eles colocaram Vai Dudu Genial Vou fazer o mesmo Peguei um Boa Jaz Peguei outro Matei outro Ah morri Morri Cara a gente podia fazer isso também hein Vamos fazer mano Vamos fazer isso Mas pera ai que eu vou fazer primeiro Fazer bloco Dudu galera Seguinte vai alguém entrar agora na partida Uma pessoa muito especial Ela ta entre nós a muito tempo Eu quero que vocês batam palma quando ele vem Por favor Vamo lá 3, 2, 1 Para Ah você não falou isso The Bobby's Crash Uhuh O Bobby chegou galerinha Uhuh Uhuh O Bobby chegou Uhuh Mano o Bobby ta no jogo a gente não perde O que vocês ta fazendo ai véi Eu to muito feliz de estar aqui nessa partida maravilhosa com meus amigos Com meus amigos Com meus amigos Sério , Sério 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 Se a gente não ganhar agora eu me mato galera Galera só para não perder o pique reprise um momento em que Autentic decidiu ir no azul Uhul Uhul A cama, a cama, protege a nossa cama, o azul chegou. Goodbye. Não, deu. Não. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou. Sai daqui, sai daqui. Aê, boa. Galera. Mano, eu buguei na hora de botar o bloco, eu acho que o server quer que a gente peca, ele tá roubando. Meus caros amigos da Família Craft, por favor, vamos nos unir para unificarmos. Aí, Brasil, me agradeça parceiro, me agradeça que o pai é pai, juro por Deus, pai é pai. E ele é humilde, garoto, vocês podem ver. Nossa, o cara tá invisível. Ô, TT, ô, TT, eu sou bom demais, ô, TT. Peraí, peraí. É o Mickey, véi. Ô, meus amigos. É bonito, ô, TT. Hahahaha, wanna be like. Ô, TT, eu sou um cabelozinho embaixo, é a memória. O cara é o Mickey, cara. O que vocês matam de IP e eu bebo de água, parceiro. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Ô, TT. Cuidado aí, ô. Ô, galera, eu tô na ilha deles aqui, ô. Olha aí, ô, o azul tá vindo na nossa ponte de novo. Mano, na moral, eu tô aqui, na ilha dos caras, ninguém me ajuda, mano. Goodbye. Nossa Pera aí, agora eu vou fazer uma parada Calma Foi um Tem um azul, tem um azul Tem mais não Tem mais não, rapaz, você me respeite Nossa, ele fez agora aqui no Scooby Tem mais não, rapaz Nossa, você me dublou o bloco aqui pra mim Calma, agora Calma, será que isso daqui vai dar certo? Galera, tá muito bugado, se a gente perder hoje não é porque a gente é ruim É porque tá bugado, tá? Beleza Pera aí, pera aí, ó galera, eles tão querendo vir na gente aqui, mano Não quer falar nada não, mas Mano, olha que bug Velho, eu morri bugado Bo-gado Nossa, velho, na moral Eu jogo muito, na moral Mentira, não tanto, mas eu tô jogando bem aqui Velho, eu tô na ilha deles e eles não me matam E eu preciso de... Calma, quem colocou essa água, gente? Arruma essa água Mano, tá caindo dentro da base, velho Calma, eu arrumei, eu arrumei Relaxa aqui, agora eu arrumei Mano, na moral Na moral, vocês tem que me agradecer muito Alguém é arquiteta aqui Oh, Cauê Oh, Cauê, calma aí Oh, Cauê, eu vou agradecer você muito, hein Olha, muito obrigado Para Para que eu não tô conseguindo pensar, meu Na moral Na moral Não dá, Brasil Eu tô tentando ganhar esse time, mas eles não deixam Tá difícil Calma, Cauê Calma, Cauê Você é meu amigo Ah, meu Deus do céu Galera, eu mereço, juro É sério, não A galera, pede aí Aí eu recebo os comentários assim Por favor, grava com o TT, grava com o Jazz Que braquinha, né, mano? Não, grava com eles, eles são muito legais Aí eu vou lá, né Bom, peraí, a gente tem que fazer escadinha aqui, galera Do jeito que tá Com a compaixão, né Não dá, não dá Onde é que tem que fazer escada o Jazz? Não, já fiz, já fiz, já fiz, mano Tá bom, já fiz Ó, coloquei água Não sei se ficou tão... Boa, Dodô Não, você é o cara do time, Dodô Pode ter certeza Galera, tô aqui Pessoal, tô na base azul Cadê você, time? Você tá indo sem recurso nenhum Você quer o quê, meu filho? Ô, Jazz Jazz, tem TNT? Tenho Então, tenho bola de fogo Sou eu Ah, não vai dar bola E aí, como é que a gente vai quebrar lá? Com a cabeça É o Alton que foi lá Mano, olha isso Os caras fizeram uma punch Mano, olha isso Não, na moral Não dá, não, pra ganhar Os caras fizeram... Ô, ô, faz uma picareta Alguém aí, por favor, mano Vou fazer, vou fazer TNT Mano, Cauê, Cauê Eu vou fazer uma picareta Tá, tá, então eu vou tampar Vou tampar, vou tampar Fica aí Aqui onde eu tô Você tem que tampar aqui Confia, confia no pai Vai, 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 KK Aqui, ó Vai, 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 vai Ó Ô, Cauê Ô, Cauê Cheguei Ah, viu? Ai, caraca Ah, viu? Nossa Mano, eu vou ficar no negócio... Ô, tô no negócio deles Tô no negócio deles Qual é o barulho dele caindo, né? Como é que é o negócio? Esse negócio é bacana Calma Ai Mano, eu jogo muito Tá, eu peguei uma picareta aqui Beleza, galera Agora a gente tem emerald Calma, Cauê Sai, vou te ajudar Rebeza Temos emerald Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Espera, espera Não, não Foi, venci um Eu tô chegando com a picareta Eu tô chegando com a picareta Vai, Dudu Vai Vai Conseguiu Agora mata Vai cair Caiu Caiu Falta um Falta um Falta um Matei o outro Que isso Falta um Falta um Ele vai renascer Ele vai renascer aqui, ó Não, não Acho que ele não tá... Ele vai renascer Galera, vocês viram a partida mais legal do universo aí com meus melhores amigos, né A gente não escolhe É, então Então, galera Tô brincando Só deixa eu ver aqui Vamos lá, né Só deixa eu ver Rapidinho, só pra falar, né Cauê 18, né 18 kills, né Só pra falar, né Brigadão, falou, galera É isso Calma aí, peraí Authentic 18 kills Você foi 19, Cauê Olha só a nossa diferença Ah, desculpa, né Uma mais, né, parceiro Opa Sabe quanto eu matei? Sabe quanto eu matei? Nenhum Não, mas o Jazz fez um trabalho muito importante Não, a bola de fogo que eu soltei, mano Isso é louco Não, de fato o Jazz sem o Jazz a gente não tinha ganhado mesmo Isso é verdade Mas, pessoal E os recursos E os recursos que eu peguei, pô Nossa, é verdade Tá esquecendo Galera Cada um teve o seu lado aqui Menos o TT Então, comenta aí embaixo Galera, então é isso Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram esse vídeo Não se esqueçam do gostei O meu papel de Jazz foi, sabe o que? Fazer a galera rir, mano Esse foi o melhor Ah, não Eu vou quebrar a cama com a cabeça Galera, eu já tentei de tudo Se vocês quiserem mais, deixa o topo no gostei É isso E falou O TT Falou